Olha, nós recebemos um vídeo de uma ex-aluna de uma faculdade particular que denuncia não receber os documentos para transferência. Ela disse que solicitou, fez o pagamento em julho e até agora nada. Vamos entender esse caso. Olá, meu nome é Sandy. Vim falar um pouco para vocês a situação que está acontecendo comigo e com as duas amigas. Nós somos ex-alunas de Alnirbi. Solicitamos transferência no dia 27 de julho. E fizemos o pagamento da documentação. Daí teríamos 10 dias úteis para receber essa documentação. Contudo, passou esses 10 dias e nós não recebemos a documentação. Começamos a ir na faculdade, procurar resolver isso de uma forma administrativa, sem sucesso algum. Eles nunca tinham prazo para passar para a gente, para a entrega dessa documentação, que seria o histórico e as emendas. Contudo, de tanto irmos à faculdade, nós começamos a ser humilhadas. A gente ia, eles deixavam a gente, viravam as costas, saía, não atendia nossos telefonemas. Às vezes, quando atendia e via que era a gente, eles desligavam na nossa cara, não respondiam nossos e-mails, fomos bloqueadas no WhatsApp. Contudo, procuramos nossos direitos de outra forma, após, cansavelmente, tentarmos resolver isso administrativamente. E, com tudo isso, não tivemos sucesso algum. Estamos apenas esperando e sendo prejudicadas. Financeiramente, fisicamente, cansada de tanto ir lá. Psicologicamente, já estamos matriculadas em outra instituição, fazendo pagamento de mensalidade. E não sabemos, ao certo, quais disciplinas vamos custar, quais disciplinas vamos dispensar, pelo fato de a gente não ter essa documentação em mãos. Então, eu venho por meio deste vídeo, pedir ajuda, para que vocês vejam o nosso caso, tentem nos ajudar de alguma forma. Situação complicada, né? Sobre esse caso, a gente procurou, exatamente, a OAB, o Erickson Dantas, ele é secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, ele nos explica se essa conduta, né, relatada por essa aluna aí, é permitida pela faculdade. Essa faculdade pode, exatamente, ter essa conduta de não oferecer a transferência, mesmo tendo essa solicitação há tanto tempo. Boa noite, Erickson, tudo bem? Boa noite, Edson Moura. Obrigada a você e a todos os telespectadores da TV Paz do Sara. De acordo com o caso em comento, com o caso aí narrado pela estudante, é importante, primeiro, mencionarmos que se trata de aí, de uma conduta não costumeira, né, que não deve ser costumeira, tratada junto aos alunos ou aos estudantes, como queira, da instituição de ensino. essa situação, ela está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque aí existe um serviço que está sendo fornecido pela instituição, que é o fornecedor, e a aluna, aí no caso, a prejudicada, se enquadra na qualidade de consumidora, não é? Então, essa situação, primeiro, é uma situação que está colocando o aluno numa condição vestatória, que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele veda sobre essa questão, não podendo, de forma alguma, a instituição de ensino praticar essa situação, que, com todo respeito, trata-se de início, pela reportagem, pelo relato da aluna, de um descaso praticado pela instituição de ensino. Pô, Erickson, é importante frisar que, assim, independente, né, no caso desse caso que a gente mostrou aí, a aluna disse que, inclusive, não tinha débitos com a faculdade, mas a lei prevê, inclusive, se tivesse, se o aluno tiver algum tipo de débito, não pode segurar essa transferência, e não só a faculdade, mas escolas também não podem fazer isso, podem procurar outras formas de cobrar, né, essas mensalidades atrasadas, mas não segurar documentos, não é? Sim, é... Nessa situação, mesmo tendo situação inadimplente ou não, ele não pode reter documentos. O colégio, a faculdade, o estando de ensino, não pode ter essa retenção, porque a lei, ela veda sobre essa questão de retenção. E o melhor caminho para resolver essa situação é a forma pacífica, amigável. No entanto, se não existir mais possibilidade dessa situação ser resolvida de forma amigável, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, no inciso 35, menciona que a lei não vai excluir do Poder Judiciário alguma lesão ou ameaça de direito. Então, havendo lesão ou ameaça de direito, como a própria Constituição Federal, ela reza sobre essa questão, a lei não vai excluir essa questão, que é um direito do aluno, que também está respaldado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, onde lá reza sobre os direitos básicos do consumidor, e também com as obrigações de dever do fornecedor de serviço, tá, emprestar a devida assistência ao aluno. Porque, de acordo com o relato, aí não restam dúvidas a respeito de um dano psíquico que a aluna está sofrendo, tudo em face da omissão ou negligência praticada pela instituição de ensino, que inclusive é vedada pelo próprio ordenamento jurídico. e aí